Então pessoal, para todo mundo que tinha curiosidade de saber como que é o rio Tietê de São Paulo Estou aqui na cidade de Salto, interior de São Paulo E essa aqui é a situação do rio Tietê Olha como ele se encontra depois de passar por toda a capital Olha a situação do rio Tietê O rio morto, 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 morto É o rio Tietê Morto, 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 morto Morto, sim, morto Olha Olha o tanto de lixo pessoal O rio Tietê, morto O cheio Tietê, morto Oh, yeah. Take a number. I was lining.